Música Meus queridos colegas da enfermagem do estado de Minas Gerais, sua notícia boa em plena segunda-feira. O Ministério da Saúde acaba de publicar a portaria do pagamento do piso do mês de outubro até dezembro. Graças a Deus. Agora é com a gente. Vamos hoje para Brasília, onde vamos discutir essa semana ainda no Orçamento da União o recurso para o próximo ano, que se Deus quiser já está tudo resolvido e o piso será para sempre na conta dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de Minas e do Brasil. Conte comigo sempre, vamos continuar trabalhando incansavelmente pela nossa enfermagem. Portanto, amanhã o recurso já está na conta dos municípios e dos estados para o pagamento do piso de outubro, novembro e dezembro. Enfermagem mineira e brasileira, contem comigo sempre, a vocês, o meu compromisso e a minha interna gratidão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho